A CIDADE NO BRASIL a conversar e tal e havia sempre estas coisas e depois havia sempre gente também então eu passou-se um homem eu fui carpinteiro antes de ir para a guarda e então havia muita coisa da gente quando havia assim um rapazito mais pequeno e geralmente havia, gostava de ser esperto a gente às vezes mandava ir buscar a pedra das eras rocas aliás a gente já mandava já sabia o sítio onde mandava porque já sabia que esse sítio, esse senhor dava-lhe a quantidade para mais brincar com o rapaz bem, eu andava aqui na sua hotel a trabalhar e era o como era agora na barreira o rapazito era fino cantava a cantar aquela moça cantava e tal eu digo-lhe assim era assim também todos despachados olha não és capaz de ir ao tio Arroso pedir-lhe a pedra para afiar as rocas e tal e tal e tal e lá vai ele por aí acima chegou lá e ela Alfredo disse para emprestar as pedras da ferra roca e tal que era desta casa ali até era na altura que eu namorava que foi minha mulher e tal já faleceu e então ele dá-lhe esta resposta porque era a tal malandrisse que havia pessoas o tio Arroso era também por isso este pediu ao outro para ir buscar a pedra para afiar as brocas e o outro disse-lhe que fosse ao tio Cirilo ao pai da minha namorada aquele é que tinha o a pedra para afiar as brocas olha que tu não vas lá e só o tio Alfredo e ele já já preguniu para afiar o rapaz esse senhor então andava tinha também um criado que era aqui de Gonfei e a senhora estamos a falar do João Barroso era de Gonfei mas tinha depois muitas propriedades lá em Gonfei e tratava delas então um dia foram para lá me animarem e daí parece que tinha lá uma ramada que era preciso de um escadote para se chegar e costumavam comprar um escadote mas nessa altura esqueceu-se então o que é que ele diz ao pessoal e estava ali o criado o Nércio o Nércio sai-me ao policial também e porra esqueceu-nos o escadote e tal e depois diz e aí e aí e então o que diz assim o tio Arroso é bem no tempo que o Amadeu olha não fazia volta o escadote que ele punha-se agachado eu saltava para cima dele e e ele fazia escadote ora que é Marroso que ele falava meio espanhol o Nércio que é Marroso o senhor o Amadeu fazia E eu também o faço! Ainda bem-se a gacha para saltar para cima do soco Era bom! Porque era assim também, esse senhor era uma boa pessoa, mas também tinha... E estes malandriços... Eu havia... Mas o dia que aconteceu o mestre... Ele depois ria... Quando a gente se encontrava, ria... Uma vez... A senhora minha também me passou outra Eu era carpinteiro também da casa dele E depois ele precisou de fazer umas... Umas vasilhas para vinho Uma pavio de branco, outra pavio de coisa Mas eu assim de tenuaria Assim de novo, começaram a... Consortar e assim... E não havia problema Mas fazer de novo um... Ele até arranjou Um espanhol aqui de Caudelas Era mesmo o Tanoeiro Foi lá, comeram com ele, trouxe-o para cá E de casa da mulher aí na casa dele E o Tanoeiro Foi o Tanoeiro E ele até me... Chamou-me para eu... Ser o ajudante do Tanoeiro Eu ia fazendo aquilo que o Tanoeiro fazia Aparelhar isto, aparelhar aquilo e ele é que mora ainda bem Um dia qualquer O Tanoeiro E morrechou o Tanoeiro Mas o Tanoeiro... O Tanoeiro... Com as roupas assim É quase que eu vá-me fora E então... Ah, e o Tanoeiro... Enquanto o coisa... Dava toda alegria... Então ele vem dizer Bueno, seu Barroso É que o vinho para eu mirar É que eu mirar no mês de agosto O vinho bom... Que estará por muito mais... Por uma coisa... Bem, aquilo foi uma festa E morremos nessas coisas Que ele estava Porque ele trabalhava aqui Ele trabalhava e um dia Lixava uma pessoa O galego E... Bueno, seu Barroso É que eu vinho para eu mirar É que eu mirar no mês de agosto Aí que estava... Olha, dali... Dali a meio dos dias de dia Não sei como lixou-me a mim E então dizia... Depois dizia-me o galego Bueno, Alfredo É que cada santo tem seu dia Por isso valeu de mim também Mas ele, então, é que ficava satisfeito Que o arroz fazia ser malandíssimo Eu não sei lá como ele arranjava Eu não sei que ele... Arranjava estas coisas Lembra-me de uma que eu estava presente Um dia vai a minha cunhada ali, Emília Queixasse que... Oh, seu Barroso Oh, seu Barroso Tinha... 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 Tinha as minhas rodas do carro Levou umas cambas As cambas é... Uma parte da roda A roda chama-se o mil É uma peça que leva onde encaixa o eixo As rodas do carro, pois, não? E depois as duas partes Chamam as meia-duas Chamam-me cambas Que é em carvalho Depois aquilo é que encaixa no mil E para a... Fiz a conferência E então Ela queixou-se então Que... Levou umas cambas há tanto tempo E tal E coisa E então Diz que lhe dizer A minha cunhada Contava-me também isso Mas tu... Mas tu tens a andar com ele Não tens a andar com ele Com o carro Ah, pois, tenho Ah, pois, está bem, está bem Pois, não quis dizer Que se o carro tivesse parado Não... Não... Não se desgastava Tinha aquelas saídas Não se desgastava Não se desgastava Lhevam uma vez Estavam na... 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 Na taverna ali Do Vieira E estava... Estava a chover Mas a chover duro E ele queria ir para casa Estava na hora Estava a um guarda-chuva A ver a porta Que era do... E ele abriu assim a porta Estava o pessoal todo Assim distraído Até que num guarda-chuva Por ali assim... O outro foi atrás dele Mas quando o apanhou Já... Já estava ele quase em casa Já agora... Já agora que estamos a falar No tio Barroso Temos outro... Tenho outra Fizemos uma festa de Santo Tomé Eu também fui zelador E nesse tempo O fogo ali em Espanha Era mais barato Então a gente aqui... Os arreianos e tal Tinha-se muita tendência De... Onde era mais barato Ia-se comprar Então... Fomos o comprar Ali a Espanha E o fogo vinha todo E... Cada parte do cartucho Tudo em cestos E depois as canas É que vinham lá a parte E a gente cá é que Tinha que lhe colocar as canas Bem... Tinha assim a rabar A pôr a cana Bem... Aquilo... Esse trabalho Esse trabalho Era feito um bocado clandestino Porque... A gente privava-se um bocado Da guarda fiscal Eu não... Sim... Porque a mulher Quer dizer... Aquilo era um bocado... Um bocado... Um bocado... Insecreto Não se andava para aí Eu ia à Espanha buscar o fogo Ou não... Um bocado de segredo Bem... Como é que vai a história? Onde é que se vai a rabar? Onde é que se vai? Onde é que se vai? Onde é que se vai? Que coisa? Ia lá então no maroto Mandando-nos ali para a casa Uma casa mesmo junto a ele Que ela morava aqui em cima no bolso Que é... Que é hoje a casa da Inês da Fontosa Estava fechada Estava fechada Estava fechada E aqui no último já doido lá Pobres ou assim Tinha lá um grande palheiro Na sala Falou ao meu filho Vamos lá Eu não sei Eu não sei... Também nasceu Eu também era da festa com o filho E não sei quanto mais Falou ao meu filho Chegámos a um ponto Era só pulgas Era assim Jesus Eu cheguei a casa A roupa fica cá fora Entriam para casa Mas é que... O que é que... O que é que... Já me mandou para ali de propósito? Já me mandou de propósito Era assim Vazia estas malandriças Ele Ele já sabia que estava lá Que era palheiro E depois punha-se assim Olha Olha Que um sítio bom Estamos ali em segredo Que ali não há Ninguém ou nada Um para tal lado E depois é daquelas pulgas Que é tudo bem Que a gente não saltava Não saltava Não saltava Correm para a casa lá de cima Era uma nuvem De pulguedo Meu Deus Ele uma vez fez uma... O meu irmão andava a trabalhar Para a junta e tal E a minha irmã E ele foi levar a comida ao meu irmão E depois Ele entreteu ali um bocado ao ar Quando então pega-lhe com Uma pedra dentro da... 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 Da comida e tal Uma pedra Da... 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 E o meu irmão Aceitavam... Não... 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 Pois era... Geralmente as pessoas brincavam Sabiam brincar e aceitavam Uma brincadeira para que lhe fizessem Da... 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 Da...